Neste mês, a cor branca é lembrada pelas autoridades em saúde. Durante os 31 dias, prevenção e tratamento às doenças relacionadas às emoções são, então, discutidos no sentido de dar voz aos pacientes. É uma reportagem importantíssima. Tá aqui, pode balançar. Arthur tem 26 anos e trabalha como ilustrador digital. Mas o talento do rapaz ficou escondido por 10 anos atrás de medos, baixa autoestima e isolamento. A sensação é que você vive com quatro paredes fechadas. Vamos colocar assim. É sufocante mesmo. Você não vê o norte, você não vê o sul. Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Você não sabe se você fica parado, se você corre. Então, é uma sensação de sufocamento mesmo. Principalmente quando você carrega ela por muitos anos. Por que que acontece? Tem melhoras e tem pioras, né? Mas quanto mais vai piorando, piorando, é como se fosse um juros composto, né? Vai apertando mais. Aí chega num ponto, que o meu caso foi, eu acho que 10 anos mais ou menos, de depressão e ansiedade, que o sufoco é tão forte que não tem como você mais se controlar. Os primeiros sintomas da depressão surgiram ainda na adolescência. Se agravaram na fase adulta com a chegada das responsabilidades. Foi durante uma crise de ansiedade que o rapaz buscou ajuda. Quando você decidiu buscar ajuda? Foi ali em 2020, final de 2020, já estava na pandemia já. Em setembro, setembro, outubro mais ou menos, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, né? Que era a combinação, assim, igual eu falei, de anos, de muita pressão, muita dificuldade em lidar com a vida mesmo. E, em determinado dia, depois de uma entrevista de emprego, né? Aquilo ali me sufocou de uma forma que não teve como. A crise de ansiedade veio. Meus pais ficaram assim... Eles nunca me viram naquela situação desesperado, chorando, com muita arritmia, respiração pesada, ofegante, chorando mesmo, muito forte. E aí, naquele dia, eu, chorando ainda, conversei com eles e falei, pai, mãe, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo mais sozinho lidar com isso. A depressão é grave. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Atualmente, muito se tem ouvido falar sobre doenças relacionadas à saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Esses são alguns exemplos que caracterizam as chamadas doenças do século XXI, ou o mal do século. Desencadeado por diversos fatores associados a mal-hábitos e o aumento do estresse. A mudança no estilo de vida, como alimentação saudável, prática regular de exercício físico, sono de qualidade, inclusive fazer terapia, são algumas ações que podem contribuir para o aumento da saúde mental. A campanha do Janeiro Branco faz o alerta para os cuidados com a saúde mental e emocional. Este shopping em Ipatinga aderiu à campanha. Em um local estratégico, disponibilizou mensagens motivacionais para os frequentadores do local. Quem cuida da mente e das emoções cuida da vida. Nos membros da mente, descobrimos a riqueza de nossas emoções. Quem cuida da mente e das emoções cuida da vida. Janeiro Branco é um convite de autorreflexão profunda. Desvende as camadas do seu ser, abraçando a complexidade e descobrindo que a verdadeira cura começa quando nos aceitamos por inteiro. Gostou da mensagem? Maravilhosa! Vai levar para casa? Com certeza! A campanha Janeiro Branco abre portas para a criação de uma sociedade que se preocupa com a saúde mental. E uma das iniciativas é mostrar que ninguém está sozinho. E agora chegou a minha vez de tirar a minha mensagem. Vamos ver o que saiu. Desvende as camadas do seu ser, abraçando a complexidade e descobrindo que a verdadeira cura começa quando nos aceitamos por inteiro. Essa daqui eu já vou levar para casa. A causa do Janeiro Branco, ela não é tão conhecida assim como a do Setembro Amarelo, por exemplo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então é muito interessante o mês de janeiro e ele ser destinado para essa causa. Janeiro é o mês que as pessoas estão começando o ano, elas colocam expectativas, objetivos. E o Janeiro Branco, ele traz um pouco sobre essa ideia do entender quais são os seus limites, entender um pouco mais sobre a sua própria saúde, a saúde da mente, assim, né? Para que as pessoas possam desacelerar e entender o ritmo, cada um entender o seu próprio ritmo, né? E vocês decidiram colocar esse totem em um local bastante estratégico aqui do shopping, de forma que todos possam levar uma mensagem. Exatamente. A gente colocou aqui, nesse corredor B, ele tem um fluxo bem alto de pessoas, assim, e bem perto da portaria 2 também. Então, independente se a pessoa está entrando pela portaria, a gente também adesivou os elevadores para falar um pouco mais sobre essa ação de conscientização. Então, em qualquer momento que a pessoa passar por aqui, ou também lá no segundo piso, ela vai ter contato a respeito dessa causa do Janeiro Branco. Sensacional e oportuna, né? Não só pela questão do Janeiro em si, né? Eu sempre digo, né? Novembro azul, outubro rosa, outras cores, elas são marcadas simbolicamente, né? Para deixar registrado essa fase, como foi o Janeiro Branco, como está sendo, né? Melhor dizendo. Mas a gente precisa estar cuidando dessas coisas cotidianamente. Nós não somos uma máquina, hein? Tem muita gente achando que o ser humano é uma máquina. Não é uma máquina. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Tem hora que dá um colapso assim, você já ficou tonta aí na sua casa, de uma hora pra outra você caiu? Não? Pois é. Já teve vontade de ficar o dia todo deitado? Nossa, talaô, todo dia. Pois é.